Vocês pediram e eu trouxe. O vídeo de hoje é pra falar sobre como você pode ouvir música na sua live da Twitch escutando músicas através do seu YouTube, não pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo de música e sim diretamente do navegador no YouTube. Então, vem comigo até o final que eu vou te explicar como é que funciona. Pra gente começar aqui o vídeo sem nenhuma enrolação, eu vou te falar o que você precisa saber pra poder fazer o procedimento a seguir. Primeiro de tudo, você tem que ter o voice meter instalado no seu PC. Ião, que diabos é voice meter? É isso daí que tá aparecendo na tela pra você. Eu tenho mais de 5 vídeos aqui no canal explicando como instala e configura ele. Mas relaxa que eu vou te falar exatamente o passo a passo, vai ficar super tranquilo esse vídeo. Segundo passo que você precisa entender é o que são faixas de áudio, né? O que é a faixa de áudio da sua live? O que são faixas de áudio, né? Faixa de áudio é isso daqui. Tá vendo aqui embaixo? O mixer de áudio no nosso OBS, tem aqui o áudio do desktop, que é tudo que tá rodando no meu PC, né? Tudo que tá saindo, né? O vídeo, os jogos, alertas da live, enfim, um monte de coisa. Bate-papo dos seus amigos e aqui embaixo é o seu microfone, né? Então você tem que entender que com essas duas faixas de áudio, você tá pegando todos os sons, que são eles. PC, PC eu digo geral, é sistema. Seja um jogo, alertas da live, o som de alguma coisa que você tá ouvindo, enfim. Aí depois você pega o som do bate-papo, né? Que é o som que as pessoas estão falando com você através do jogo, através do Discord, através de qualquer aplicativo de voz que você usa. Depois tem o som da música, caso você use um YouTube da vida, um Spotify, enfim. Tem todas essas faixas de áudio, tá juntando tudo em uma só. Então, isso aí, você deixa os seus áudios tudo junto em uma faixa só, e é muito ruim isso, né? Então, no voice meter, o que a gente faz? A gente separa essas faixas de áudio, vai ficar uma pro seu som do PC, uma pro som do bate-papo, uma pro som da sua música e outra pro som do microfone. Você anda assim, quatro faixas de áudio ao invés de uma só. É isso que você precisa entender. Precisa entender o que são faixas de áudio e ter o voice meter configurado. Bom, agora que você entendeu isso, pra você configurar o voice meter, eu tenho um vídeo aqui em cima no card, completo, atualizado. Eu fiz, pô, 2023, muito recente, super atualizado, como configurar ele completo, tá? Lá no vídeo você vai entender como é que funciona. Configure o seu voice meter e volta pra cá pra você poder fazer a configuração do YouTube sem ter nenhum problema, tá? Se você já tem o voice meter configurado, beleza, só seguir o passo seguinte. Mas agora eu preciso de 15 segundos da sua atenção pra falar que eu faço serviço de consultoria e configuração de canal caso você tenha alguma dificuldade ou queira ajudar pra alavancar a sua carreira e começar a ganhar dinheiro na internet, me chama aqui abaixo no meu Instagram ou no meu e-mail que eu vou te ajudar. Bom, tô aqui agora com o meu voice meter aberto e o que eu costumo fazer aqui, tá? Você pode perceber que no vídeo que eu falei pra vocês verem, eu costumo usar o Spotify, porque é onde eu uso pra escutar minhas músicas e eu prefiro, tá? Mas você que não quer assinar o Spotify, não tem o serviço pago, quer só ouvir pelo YouTube mesmo, não tem problema nenhum, você faz dessa forma. Aqui onde tá escrito YouTube Cable Output é o que a gente vai fazer. Agora tem duas formas de fazer isso. Uma é usando o seu navegador padrão, que costuma ser o Chrome, né? Que pra PCs fracos ele costuma ser pesado. Então o que eu recomendo? Você deixar o navegador só pra você ouvir música no YouTube. Então o que eu faria no meu caso? Eu abri aqui o Microsoft Edge padrão do Windows, tá? É um dos mais leves, ou você pode usar o Opera também. Pega um navegador que seja leve, tá? Porque ele não vai puxar muita coisa do seu computador. Agora eu vou abrir aqui o YouTube, e aqui eu vou abrir uma musiquinha. Bom, agora eu abri aqui uma rádio de low-fi, né? Uma música sem copyright. E aqui o que eu vou fazer? Com isso aqui aberto, eu vou clicar aqui embaixo em painel de configurações de som, né? Abrir configurações de som, ou vem aqui na lupinha, digita som, e vem em configurações de som. Feito isso, você vai vir aqui, volume do app, preferência do dispositivo. Chegando aqui, você vai ver que tem aqui todas as saídas, né? Você vai ter configurado lá o voice meter certinho. Aqui em cima vai estar assim, voice meter input, seu microfone, você viu meu vídeo. E aqui vai ter certinho mais saídas. E agora o que você vai fazer? Você vai escolher o seu navegador que você prefere pra ouvir música no YouTube, ouvir algum vídeo no YouTube. E aqui, na primeira parte, você vai botar cable input. Feito isso, você percebe que quando eu der play aqui, vou dar play aqui, tá? Você vai ver agora que a faixa de áudio do YouTube tá saindo aqui. Vocês não estão ouvindo porque eu botei pra ninguém ouvir, mas vocês vão ver que a faixa de áudio do YouTube tá saindo aqui. Tá? Olha só, o vídeo tá rolando e aqui a faixa do YouTube tá saindo aqui. Vou pausar e aqui parou de sair áudio. Então o que significa que a gente tá com uma faixa de som separada agora só pro YouTube e só pro Microsoft Edge? E o que eu costumo fazer? Clica com o botão direito aqui e nomeia pro navegador pra você não esquecer. Então tudo que sai do Edge agora sai separado do Chrome. Percebe que agora eu vou dar play em outro vídeo aqui? Agora pra você entender que tá diferente, né? Aqui esse vídeo não vai sair na faixa Edge porque a faixa Edge vai sair exatamente aonde eu abri o vídeo. Então aqui eu vou dar play num vídeo do YouTube, tá? No Chrome que é o meu navegador padrão. E olha só, ele não tá saindo aqui. Percebe que ele tá saindo aqui na faixa PC. Olha aqui o verdinho, ó. Vou pausar o vídeo e aqui ele parou de sair som. Então é exatamente isso que você faz pra separar os seus áudios e você vai conseguir se separar certinho. E aí agora vamos pro OBS, que é a parte importante, que não adianta nada você ter feito tudo isso. E lá no OBS você não configurou certinho pra saída de cada um ser diferente. Beleza, configuramos agora o nosso PC pra sair certinho. E agora eu vou vir aqui em configurações. Primeiro de tudo, faz login na sua conta da Twitch. Depois vem aqui em saída. Coloca, vai dar em simples, você coloca avançado. E aqui você vem em configuração de streaming. Faixa de áudio deixa no 1. Faixa de voz da Twitch, onde a música vai ser excluída. O que significa isso? Significa que todas as faixas vão aparecer na live, né? Vai aparecer o seu microfone, vai aparecer o som do PC, vai aparecer o bate-papo e vai aparecer a música. Mas no VoD, que é onde fica a live salva, que é onde geralmente a gente toma o strike, não vai ficar salvo a música. Então vai ter todas essas faixas, mas não vai ter a música. Então o que você vai fazer? Clica aqui em faixa de VoD e eu costumo selecionar 1 e 6. Fica mais fácil de visualizar. Mas pode botar o que você quiser, só não põe 1, tá? Tem que ser do 2 ao 6. Feito isso, não vou me aprofundar em configuração do OBS. Porque se você quiser aprender a configurar o seu OBS pra live ou pra gravar vídeo, eu tenho dois vídeos explicando. Um aqui em cima sobre fazer live no OBS, super completo, atualizado desse ano. E um outro aqui em cima também, que é como gravar vídeo no OBS com qualidade pro seu PC. Bom, feito isso, agora eu vou clicar aqui em aplicar e vou vir na faixa de áudio. Vou vir aqui em áudio. E agora dispositivo de áudios globais. Você já vai ter feito a configuração do Voicemeeter, já vai ter entendido como funciona no vídeo que eu expliquei. O link tá na descrição e no card também lá no início do vídeo. Então não deixa de ver o vídeo pra você entender. Você vai vir aqui e configurar Voicemeeter Input. Depois Voicemeeter Aux Input, que é o bate-papo. Não vou me aprofundar em cada um aqui. Microfone, você vai escolher o seu, o meu, o IET. E aqui, você vai botar Cable Output. Vou aplicar. E agora você percebe que tá com quatro faixas de áudio aqui. Eu vou renomear aqui. Audio Desktop, renomear. Vou botar PC. Audio Desktop 2, eu vou botar bate-papo. Pode ser Discord, TS, o que você quiser. Microfone, eu vou nomear aqui como microfone. Aqui em Mickey Aux 2, eu vou clicar aqui em renomear e vou botar o navegador escolhido. Seja Edge, seja o Opera, ou então você pode botar YouTube, o que ficar mais fácil pra você entender, tá? Mas eu recomendo você botar o mesmo que você botou no Voicemeeter. Então eu botei Edge aqui, então eu vou botar Edge aqui também. Ok. Agora quando a gente vê aqui, eu costumo botar mais ou menos aqui perto do final do verde. Aqui eu vou dar um play na minha música do Edge, tá? Vou dar um play aqui no vídeo. Aqui você vai ver que tá saindo agora o meu microfone e o Edge. Então tá separado. Agora a configuração principal, depois de ter feito isso, é clicar aqui embaixo em configurações avançadas. Abre isso aqui até o máximo. E aqui você vai ver, ó. Tudo que você nomeou. Bate-papo, Edge, microfone e PC. Bom, você vai marcar 1. Todas têm que estar marcadas. E agora lá no 6, você vai pegar aqui. Microfone, bate-papo, eu quero que saia no Void? Quero. Edge, quero que saia no Void? Não quero. Desmarca. Microfone, quero que saia no Void? Sim. Deixar marcado. PC também quero. Pronto. Feito isso, meu amigo. Tá configurado, tudo certo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não tiver conseguido fazer, me chama no privado que eu te ajudo. Ou então assiste o vídeo de novo com mais calma que você vai entender. É difícil esse processo mesmo, né? No início a gente fica meio confuso o que que tá acontecendo, o que que diabos a voz se imita. Enfim. Mas assiste de novo com mais calma que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Mas qualquer dúvida, tô à disposição. E agora eu vou deixar uma indicação de um vídeo aqui pra você que quer fazer live com qualidade, quer ter destaque na criação de conteúdo. É esse daqui. Pra eu te ajudar a escolher o seu microfone, custo-benefício pra você fazer o melhor conteúdo possível, gastando pouco. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima.